Oi, pessoal! Estamos de volta. Nessa aula, nós vamos ver como finalizar o detalhamento colocando as cotas e os textos. A primeira coisa que eu preciso fazer, antes até de começar os textos, é cotar esse desenho. Nós fizemos lá o desenho, mas nós não cotamos. Então, para configurar a cota, a maioria de vocês já deve saber como configurar. Mas eu entro aqui na aba Annotate, em Dimensions, e clicando aqui com essa flechinha na direita, eu tenho aqui cota 25. Se eu quiser criar uma cota nova, basta eu clicar em New, e aí eu começo com essa cota 25. Se eu quiser modificar, eu posso clicar aqui em Modify. E vai me abrir essa caixa de diálogo aqui, que é a mesma caixa que abre quando eu clico para criar uma cota nova. Aqui eu posso definir as linhas, eu posso definir o tipo de símbolo que eu quero, os textos, o tamanho do texto, essa altura do texto aqui, por exemplo, aqui está com 5 milímetros, né? Estou trabalhando em centímetro, então, 0.05, está com 5 milímetros, e eu vou usar a altura que vai me aparecer o texto quando eu plotar. Aqui na aba Fit, eu tenho mais algumas configurações de escala, use Overall Scale of 100, aqui, porque eu estou trabalhando em centímetro. Se eu trabalhar em metro, eu vou usar 1, tá? Isso é importante. Aqui eu posso optar por deixar sempre entre as linhas de chamada, nas unidades de medida, sempre decimais, e o restante, na verdade, a gente não precisa mexer, tá? Com essas cotas configuradas, basta eu clicar em OK, Close, e aí, escolhendo a cota 25, eu entro aqui em Dimension, clico no primeiro ponto que eu quero, clico no segundo ponto, e ela já está certinha aqui cotando a minha planta. Para cotar a elevação, o que é importante? Coto essa primeira linha aqui, coto esses 3 centímetros aqui do cachilho, e aí, lembra que eu tinha trabalhado com eixo? Então, coto os eixos aqui. Eu tinha uma medida quebrada, se eu não me engano, era 28.888. Eu não deixei uma medida tão quebrada assim, uma precisão tão grande lá nas minhas cotas, então, ele está deixando como 29, tá? E quando eu terminar, eu tenho aqui os eixos cotados. Agora, na horizontal, o que eu preciso cotar? Coto novamente aqui o cachilho, e aí, as diferenças aqui, entre esses espaços das diferentes aberturas, porque eu tenho vidro fixo e eu tenho vidro basculante. Então, o que eu preciso cotar aqui são os cachilhos, a medida dos vidros fixos, desculpa, dos vidros fixos, e a medida dos vidros basculantes. Para trabalhar com textos, nós podemos verificar que nós temos dois estilos diferentes aqui nos textos das dimensões da janela, tá? Um desses textos está denominado como régua 140, e o outro texto está denominado como régua 80. O que significa isso? Antes do AutoCAD, o pessoal que trabalhava com desenhos à mão livre, ou melhor, com desenhos técnicos, né? Utilizava algumas réguas. E essas réguas deram origem a esse jeito de nomear os estilos de texto, tá? Então, pode ser que vocês peguem alguns projetos, principalmente de escritórios, que tenham alguns profissionais um pouco mais antigos, né? No AutoCAD, que começaram desenhando no AutoCAD, vindos da prancheta, que começaram a fazer essa denominação. Nem todo profissional utiliza assim, mas existem alguns profissionais que fazem isso. O que significa isso no AutoCAD? No AutoCAD, isso é só uma denominação, mas a gente pode notar que existe uma diferença de dimensão entre a régua 140 e a régua 80. Poderia ser chamado de estilo 1 e estilo 2. Não é essa a diferença. A diferença está, na verdade, nos tamanhos dos textos. Quando eu entro aqui em régua 80, eu tenho um tamanho de fonte de 15. E quando eu entro aqui em régua 140, eu tenho de 8.75. Então, é diferente essa dimensão, tá? Mas, se a gente quiser criar um estilo de texto novo, a gente pode entrar aqui em Text Style, nessa aba Annotate, e criar um novo estilo de texto. Pode ser baseado nessas réguas que tem aqui. Ou, se eu não quiser, eu posso criar um novo aqui. Criando esse novo, eu vou nomear o estilo de texto. E aqui eu vou definir qual é a altura do meu texto, se ele é anotativo ou não, qual é o estilo da fonte. Então, aqui eu configuro esse meu texto. Para fazer a descrição do texto, o que é importante, então? O importante é escolher um estilo de texto, por exemplo, escolher o régua 140, aqui. E aí, o Single Line Text ou o Multiline Text, tá? Eu aqui vou primeiro trabalhar com o Single Line. ele me pede um ponto, uma justificativa. Então, eu quero o aqui, J1, é o que eu vou escrever. Posso dar Enter. Se eu der Enter, eu pulo uma linha. Se eu der Enter duas vezes, eu saio do comando. E agora, eu quero um outro estilo de texto para o restante do texto. Então, régua 80. Novamente, entro aqui no Single Line. Ele me pede um primeiro ponto e uma justificativa. Se eu fizer inclinado, ele vai desenhar inclinado, tá? Aí, eu começo. Primeiro, o que eu preciso saber aqui? A quantidade. Novidade. Depois. O que eu preciso saber? Ó, pulando uma linha, eu consigo continuar escrevendo. As dimensões. Dimensões. O material. O tipo. E o local. Então, esses são os itens que eu preciso. Tá? Ó, clicando fora e clicando em Esc, eu tenho aqui já os meus textos prontos. O que que acontece? Cada texto desse é um texto separado. Então, eu consigo fazer a edição de cada um deles separadamente. Agora, se eu quiser fazer uma edição única, então, eu tenho que trabalhar com o texto em multilinha. Multiline Text. Ó, ele me pede pra abrir uma caixa de diálogo. Tá? É diferente do Single Line. E aí, eu posso novamente entrar aqui com a quantidade. Ó. Opa. Quantidade. Ó, clicando em Enter, eu mudo também a minha linha, dimensões, ó, material, tipo e local. Ó. Clicando fora, eu saio. E agora, ao invés de ter cada texto separado, eu tenho um único texto. Então, quando eu editar, eu edito tudo de uma vez. ó, clico duas vezes em cima, ó, ele edita tudo, aparece tudo. E aparece essa aba aqui, Text Editor também, que não aparece quando a gente trabalha com o texto simples. tanto faz se nós optamos por texto em linha simples ou texto em multilinha. O importante aqui no detalhamento é que essas informações estejam constando a quantidade, as dimensões, o material, o tipo e o local. Então, é por isso que é importante para a gente saber o que a gente está desenhando, né? Eu estou desenhando uma janela de ferro com dois castilhos com vidro fixo. Então, assim eu consigo visualizar melhor e fazer o detalhamento como ele tem que sair e colocar as especificações de quantidade, dimensões e material corretamente para a pessoa que vai executar. Nessa aula, nós vimos como trabalhar com os textos e como fazer a configuração deles para que a gente consiga destacar melhor todo o detalhamento que a gente está fazendo nas esquadrinhas. que a gente está e não Karen é tão mais que a gente esta bandida em algum momento viagem e o hate e a gente o atenção que a gente está que a gente está 1963 20 Bay 18 en